Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o eFootball PES 2022, mais conhecido carinhosamente como o pior jogo de futebol de todos os tempos. Muita gente tem mandado mensagem perguntando, Baltar você viu a versão secreta que a Konami tem do eFootball 2022? Cara, é o melhor jogo de futebol de todos os tempos, a torcida não é Walking Dead e a gente tem jogadores se mexendo no banco de reserva. A Konami decidiu não soltar essa versão porque eles soltando uma versão muito pior agora, vai parecer que eles trabalharam arduamente para soltar essa versão incrível daqui a sei lá, um ou dois meses. Bom, a gente vai bater um papo sobre essa enxurrada de notícias chatíssimas que estão surgindo sobre o eFootball 2022 e jogar um pouquinho, uma pequena atualização que teve aqui, um modo em que você escolhe um clube europeu parceiro da Konami, são sei lá, 10 clubes da Europa, tem 1 milhão de clubes, a gente conseguiu escolher 10 ali para ser parceiro deles e você faz aqueles desafios online que também são chatíssimos, mas são muito melhor do que você jogar 2 minutinhos ali contra o computador. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada no nosso patrocinador, nos links da descrição, tudo que você for comprar usando o link da descrição, você vai estar ajudando e vai estar ajudando muito o canal. E galera, em breve, novidades, foi para onde vai o nosso canal de lives, então fica ligado aí. Vamos lá jogar o pior jogo de futebol de todos os tempos. Então vamos lá, esses aqui são os clubes que você pode escolher. Juventus, Bad Munique, Master United, Barcelona, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta, Celtic Rangers, Arsenal e o Zenit. A gente vai escolher o Glasgow Rangers. Então vamos lá, pessoal, o cara ficou duas horas aqui mexendo na porra do time dele, pegou o Manchester United. No meu time tem dois jogadores conhecidos, o The Foe e também o filho do Raj, né, pra mim o Raj é um dos melhores meio-campos que eu vi jogar, em uma das melhores seleções que eu vi jogar, na Romênia de 94 até 2000. E bom, caralho, só de entrar nesse jogo aqui já é assustador, né. Galera, eu tenho visto várias notícias aí, vários vídeos, né, todo dia sai uma notícia diferente sobre a atualização do PES, atualizou ou não atualizou. Eu entrei aqui no jogo e resolvi fazer o vídeo pra vocês porque eu vi uma notícia, né, dizendo que o jogo tinha atualizado, mas a atualização que teve foi esse modo aqui, de Partners Club, né, você escolhe um desses clubes europeus e aí você comba online igualzinho era o outro jeito, né, igualzinho era o outro modo. Não teve nenhuma diferença na gameplay, né, é exatamente a mesma coisa. Todas as bizarrices estão aqui, incluindo, porra, uma das coisas que mais me atrapalha aqui no jogo, que é o fato dele rodar 25 quadros, né, o jogo, o V5 do jogo não funciona, então fica uma linha cortando a tela ali, que é terrível, terrível e atrapalha muito. Acho que se não tivesse essa porra já ia ajudar bastante, né, e... Bom, eu recomendo a vocês, né, como eu sempre digo aí sobre todas as coisas, porra, cara, não ficar perdendo tanto tempo com isso, né, porque tem muita gente que gosta de futebol pra caralho e, porra, fica decepcionado, fica puto, eu também já fiquei muito puto, já fiquei procurando notícia, a bola passou na frente do meu jogador e o cara no Fernale, então você acaba perdendo muito tempo com isso e de que que importa se a Konami tem uma versão secreta do jogo ou não? O que que isso vai mudar se a Konami não soltou essa versão pra gente? A gente não vai poder jogar, né, me parece muito óbvio que a Konami vai melhorar esse jogo, porque é um jogo feito... puta que pariu, é foda, né, é um jogo feito pra ser um jogo de serviço, então o jogo tá péssimo, né, as críticas foram gigantes, né, todo mundo falando que é o pior jogo da história da Steam em avaliação, lançamento, então é óbvio que a Konami, ela vai consertar isso aqui em algum momento, né, em algum momento eles vão consertar o jogo, só que, é, pode ser que demore muito, ou pode ser que seja na próxima atualização, então não faz diferença nenhuma pra gente, se os caras tem uma versão atualizável disso aqui, que eles poderiam ter lançado, eu acredito até que tenham sim, mas a própria versão que a gente jogou lá do teste de conexão, a torcida não era essa bizonhice aí, né, do Walking Dead, mas é a gameplay era mesmo, né, todos os defeitos estão aqui, né, o V-Sync não funcionava desde aquela época lá, e não funciona aqui, não funciona no Playstation, não funciona no Xbox, não funciona, simplesmente não funciona, e isso atrapalha pra caceta você jogar, atrapalha muito, o jogo tem muita coisa que tá bacana, muita coisa não, tem coisas pontuais, é, nossa, mano, nossa, mano, porra, babo, Aribo, porra, Aribo, burro pra caralho, dele é uma bicuda pra fora do gol, pra fora do gol, então, o sistema de dribles, é, ficou melhor, eu já vi alguns dribles aqui que são, porra, ficaram bem reais e tal, mesmo com a, com essa bizarrice toda, você nota que, ah, o movimento dos jogadores em relação, tanto do jogador que dá o drible, quanto do jogador que toma o drible, ficou maneiro, vamos lá, maluco, agora faz, porra, rolaço, às vezes eu tô, eu tô jogando aqui pra conversar com a galera, os caras ficam enchendo o saco, caraca, esse maluco é muito ruim jogando game, cara, caralho, a última coisa que eu tô pensando aqui é em ganhar, e os caras ficam enchendo o saco com essa porra, né, se o cara joga bem, se o cara não joga bem, ontem no vídeo do Battlefield, teve um cara que falou assim, pô, vocês querem ver uma performance incrível? Pô, o cara saiu do jogo, cara, vocês querem ver uma performance incrível? Vai ver o canal da Pri Vitalino, caralho, ela está criticando o jogo, por acaso, cara, ela tá falando alguma coisa que não seja, porra, jogando, né, então esses caras são chatíssimos, cara, quando a gente tá falando de uma coisa, os caras tão falando de outra, né, então, quando você faz o movimento do drible, você vê que os caras se preocuparam ali, que foi aquele negócio que eles mostraram lá do Iniesta, cigarro fumado, em ter uma animação pro cara que dá o drible e ter uma animação pro cara que toma o drible também, então tem alguns dribles aqui que ficaram maneiros, mas no meio de um monte de coisa ruim, não adianta ter isso, né, que ficou bom. Eu acredito que o jogo tem potencial pra melhorar ao longo do tempo, acredito que o jogo vai melhorar ao longo do tempo, não acredito que a Konami, porra, vai dar esse triste fim pro Pro Evolution Soccer, só que quanto tempo isso vai demorar? Não sei, cara, talvez até lá já tenha desistido de jogar jogo de futebol, porque entra ano e sai ano, os jogos decepcionando, o FIFA, eu até achei que poderia ser diferente esse ano, eu joguei ali algumas partidas, talvez por estar tanto tempo sem jogar o FIFA, aí você tem todas aquelas pequenas melhorias que vão ter, tipo assim, todos os anos os caras melhoram, sei lá, 5%, né, então passou aí 5 anos, você tem essa melhora toda englobada em um jogo só, que foi o 22%, e eu achei que tinha melhorado muita coisa assim, só que você joga ali algumas partidas e percebe rapidamente que é a mesma coisa, cara, caralho, só vem Manchester United, cara, e Juventus, é, no outro modo só vem PSG, então eu demorei ali algumas partidas jogando online pra perceber que o jogo era o FIFA de sempre, os jogadores mongolam, os jogadores ficam, a bola fica passando por dentro da perna, é irritante, os caras tem alguns movimentos completamente irreal, cheio de perna, quando você vê isso aqui, né, os jogadores aqui, pô, é tão maneiro, cara, é tão maneiro, se os caras ficarem ajustando ali, né, pô, aí infelizmente o jogo veio fudido desse jeito, ah, já tava pronto já o cara, vamos lá pra mais uma metade da partida, né, se eu tomar o gol também vou sair, vou encerrar o vídeo dessa porra. Então, pessoal, é, graças a Deus o meu canal não depende de jogo de futebol, muita gente falava assim, balta, cria o teu canal, pô, deixa o teu canal só de futebol, deixa esse canal aí de FIFA e Pés, a galera se amarra, no vídeo de FIFA e Pés de bomba, porra, faz o modo carreira, faz o modo não sei o que, cara, não dá, entendeu, não dá, é, o próprio Pés de 2021, que a galera fala, porra, é maneiríssimo, é, tava muito próximo ali de ser o que a gente queria, é cheio de problema, cara, é cheio de problema que você jogando, é, uma temporada inteira, você começa a ficar puto, né, você jogando com a máquina, né, jogando assim, esse modo aqui, contra a máquina, você vai percebendo como a inteligência artificial é bizonha, é, como os jogadores da máquina são mongol, isso vai te irritando, né, você vai ficando irritado, olha lá, o drible foi maneiro, aí o cara não tem sistema de colisão, né, mas tem alguns dribles que são maneiros. Nossa, mano, que gol foi esse do Morelos, mano, chegou ali no primeiro pau, isso aí, maluco, é, caralho, o maluco foi, o maluco foi, é, é, cara, engraxar o, o calcanhar do cara, né, puta que pariu, vai ver como foi de calcanhar, a gente não percebeu, essa, essa genialidade distorcida do, do eFootball, deve ter sido também o, como é que é, o bug do início, que isso, cara, toma a bola aí do, do cara, maluco, puta que me pariu, bug do início, é, bug da saída, né, bug do kickoff, kickoff glitch, é isso aí, kickoff glitch, vamos meter um de kickoff glitch nele também, que linda bola, mano, vixi, fazer esse lançamento, que é isso, que é esse grata linda do Aribu, esse time daqui tem o, 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 Defoe, né, também, acho que eu falei aí no início do vídeo, né, que tinha o, Defoe, mas ele não tá jogando agora, não botei ele não, toma ele logo, ai, caralho, é o Cavani, olha lá, o modelo do, do, do jogador, não tá, não tá, não tá ruim não, né, não tá ruim não, o sistema de marcação, eu já, já acostumei, olha lá, o bote, ó, né, tem, tem coisa que tá maneira no jogo, só que tem coisa que tá muito ruim, olha lá, maneiro isso aí, esse drible aí, né, como é que eu dei, eu não sei, ih, caralho, deu a bola errado, toma ali o carrinho pressão, porra, essa porra aqui é Rangers, maluco, puta que pariu, a bola bateu nas costas, é o passe de costas do CR, faz o lançamento lá no raid, no mini raid, mini raid, botou lá dentro, caraca, aqui, eu gosto muito de cruzar a bola em jogo de futebol, cara, porque eu gosto muito de fazer gol de cabeça na vida real, aí, porra, no FIFA não tem cruzamento, e os caras ficam, eu tava jogando no FIFA, né, na live, os caras, porra, mas pra que tu cruza, se o cruzamento não funciona, mas porra, porque eu tô jogando futebol, cara, caralho, é óbvio que eu tenho que cruzar a bola, porra, é tão fácil você ficar tocando a bola, olha lá, isso aí que é foda, o jogador desliga, né, cara, isso aí que, desde o, do Internacional Superestação, é uma forma que a Konami encontrou, pro jogador poder tomar a bola um do outro, e até hoje, até hoje é a mesma coisa, né, assim como a Konami, cara, a Konami tem um sério problema com o campo, ver se eu consigo dar, nossa, mano, que drible lindo, assim como a Konami tem um sério problema com o campo, né, eu lembro que no Ineleven 3 o campo era bonitão, do jogo, aí saiu o Ineleven 4, na época, e o, porra, vamos jogar o do bugado ali, cara, vamos ver se ele vai sair na bola, não, ele continuou bugado, dá-lhe a bicuda daí, meu Deus do céu, Morelos, pô, já tinha botado pro lado, tinha que ter cancelado e virado pra baixo, pra ver se ele batia, então, cara, é, eu acho que a Konami vai acertar essa porra aqui, quanto tempo, é, não sei, é, eu sei que, porra, deve ser foda aí pra galera que, o Rodrigão, por exemplo, que é um maluco que eu me amarro, é, pô, agora ele tá tentando fazer vídeo de FIFA aí, não sei como é que tá indo, né, eu não consegui jogar o FIFA, mas, pô, quando você depende de um jogo só, e os caras começam a cagar o jogo desse jeito aqui, pô, é foda, né, porque é o teu trabalho, maluco, né, e você depende que tenha um jogo bom, senão você vai ficar doido, imagina você ter que jogar 200 partidas de Ultimate Team, né, imagina a pica que deve ser, porra, cara, meu Deus, Né, imagina a merda que deve ser, Olha o Morelos, Que isso, Morelos, esse Morelos é muito bom de bola, hein, cara, Morelos no Fluminense, De Geleia, E, bom, a galera também, eu lembro que, Ih, caralho, entrou no campo de força, meu jogador, eu lembro que, eu tentei jogar, o jogo, um pouco depois do, da, que saiu, né, e eu não tava encontrando gente pra jogar de jeito nenhum, né, agora, tem gente jogando, né, então, parece que o pessoal tá jogando, ai, caralho, ai, caralho, porra, goleirão, linda bola, você aperta o botão, achando que o cara vai dar no alto, o cara dá a bola no chão, filha da puta, né, caralho, né, então a galera, não sei se tá jogando, tá acostumando, não sei se essa porra já saiu pro celular também, isso aqui no celular, cara, se sair pro celular, puta que pariu, Rodrigão, muda o teu canal pra celular e fica rico logo, cara, não deixa a oportunidade passar, não, né, muda, e, vai colher os frutos aí do teu trabalho, porque, isso aqui vai bombar no celular, vai bombar, né, muito mais jogadores, ninguém tem grana pra comprar, Playstation aí, Xbox, né, imagina um jogo, a qualidade tá merda, tá, pra gente que tá acostumado com o 21 e tal, mas, eu arrisco a dizer, ó, se os caras acertassem, um pouquinho a mongolidade dos jogadores, a velocidade do passe, isso aqui, jogador que fica indo e voltando, né, é, o jogador tá bem mais esperto com a bola no pé, e isso deu uma dinâmica melhor pro jogo, né, eu não sei se eu tô preferindo essa gameplay aqui, do que a do 2021, que a do 2021 me irritava, né, bastante, não, não, não dá não, a do 2021 ainda, ainda é melhor, mas eu realmente gostei do, do sistema novo de, de drible, ó lá, o jogador, vai dar o bote, nossa, que cabeçada linda, desse Morelos, mané, é porque eu, eu tentei jogar aqui o 21 sozinho, e caralho, o comportamento do computador me irrita, me irrita demais, cara, me irrita demais, o bom do 2021, é você jogar com a tua galera contra a máquina, se você tiver duas pessoas pra jogar, a gente jogou dois contra dois, pô, fica maneiro, ah, o drible do cara deu, maneiro, né, aí já não, aí já não, porra, que isso, cara, caralho, o maluco ficou preso, deixa o replay, cara, ali, aquele drible ali foi maneiro, depois o cara ficou preso ali, puta que o pariu, é uma pica, né, cara, então quando você tem duas pessoas pra jogar, já é maneiro, né, quando fica dois, ou quatro, né, dois contra dois, é maneiro, eu tinha desacostumado a jogar esse modo de duas pessoas, mas pô, é bom que você toca, toca o Mivoi, tá ligado, funciona, ainda funciona o toca o Mivoi, e com a máquina, porra, é foda, caralho, é uma bugada atrás da outra, os caras bugam demais, no 2021, e nesse aqui também, né, esse aqui é tão feio que você nem liga pra isso, agora quando você quer fazer uma campanha maneira, e os jogadores estão bugando, é uma foda, né, então eu achei que o jogo tá com uma dinâmica maneira, né, aqui quando você bota o passe no manual, você já ajusta melhor, olha lá, já ficou pra trás, porra, o meu jogador que me deu o bote, cara, é uma porra, o meu jogador que me tomou a bola, é, ele deu, ele deu o drible ali, na verdade, porque eu fui mandar o cara passar, né, eles tiraram essa porra, de tu mandar o cara passar, ah lá, alguns jogadores do Rangers estão com a face, né, os outros são metal, então pessoal, pra, pra concluir aqui o vídeo, sei lá, é, não fiquem com expectativas, eu acho que o jogo vai, vai melhorar, eu acredito que os caras possam, é, pelo menos, deixar algo parecido com o, com o, 2021, né, e se for parecido com o 2021, com o jogador um pouco mais esperto aqui na, no sistema de, 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 controle de bola, já vai ficar jogável, né, com o V5 funcionando, o jogo rodando em 60 quadros, o gráfico melhor, aí eu acredito que o Rage passa, mas quanto tempo a Konami vai demorar pra fazer isso, eu não sei, e porra, se você não tem canal dessa porra, é, não vale a pena você ficar, perdendo tempo, vendo notícia todo dia dessa merda, porra, a Konami tem a versão secreta, cara, foda-se, não veio pra mim essa merda, né, nossa mano, que chute lindo, cara, tá 3x1, Manchester, nem percebi que era 3x1, nem lembro dos gols, cara, pra mim tava 1x1, ah não, teve o gol do, o que é isso, Takumi, foi, bora, Perters, domina, tira, igual o Pedro, porra, pra trás, puta que me pariu, nossa senhora, meu Deus do céu, caralho, tá vendo, essas paradas, os caras tem que corrigir, jogador mongol, destrói o jogo, jogador mongol, destrói o jogo, esse é o problema do FIFA, por exemplo, esse é o problema do FIFA, né, então galera, o jogo vai terminar aqui, o pessoal parece que tá acostumando, né, porque você tem encontrado adversário fácil, aqui no jogo, pelo menos no PC, não sei se já tá funcionando, o cross plataforma, não sei como é que tá essa porra, até porque eu não tenho jogado aqui, dá-lhe a bicuda daí, maluco, o que é isso aí, o que a gente pode fazer é torcer, né, quando sair uma atualização do jogo, deixa o jogo instalado aí, você vê lá que atualizou, ó o maluco chorando aí, porque perdeu na futebol, deixa o jogo instalado, que todo dia você fica vendo ali notícia, porra, atualização, porra, melhor versão, porra, a versão que os caras jogaram na Tailândia, no evento secreto, tinha os jogadores no banco de reserva, porra, na versão não sei o que lá, o boneco no bug, porra, na versão, porra, foda-se cara, tu não tem essa porra dessa versão, então fica na moral aí, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, compartilha, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, tudo que você comprar, você vai estar ajudando o canal, e fica de olho, aí sim você tem que ficar de olho, na notícia que é importante, das novidades, de pra onde vai o nosso canal, de lives, grande abraço a todos, é nós, tamo junto, até a próxima, fui!